Vamos lá pessoal, muito bom dia. Hoje dia 11 de setembro, segunda-feira, está disponível uma nova atualização do aplicativo Caixa Tem. Então atenção vocês beneficiários do Bolsa Família, que estão constando lá no aplicativo como benefício pago em relação ao mês de agosto. Vocês podem estar indo na loja de aplicativos que vai estar disponível uma nova versão e consequentemente muitas pessoas que estão com benefício pago em relação ao mês de agosto ainda, podem ter o benefício agora atualizado para o mês de setembro. Então pessoal, aqui vai estar disponível a nova versão para você atualizar. Clica na opção atualizar, tá bom? Então isso serve para aquelas pessoas que estão informando que não atualizou o pagamento de setembro. Vai no Caixa Tem, clica na opção atualizar, porque se estiver tudo certo com o seu benefício, vai constar a liberação para o mês de setembro. Beleza pessoal? Então deixe o seu comentário aqui abaixo. Se já está mostrando para você também essa nova opção de atualizar, comente aqui que é muito importante. Nos siga aqui na plataforma, curta esse vídeo e compartilhe com mais pessoas que é de extrema importância. Obrigado. Obrigado.